Olá! Estava sumida, muito trabalho, muita correria, mas estou aqui novamente e vamos falar hoje a respeito do momento, né? Estamos passando por momentos muito difíceis, já faz algum tempo, já faz aí quase dois anos e o que acontece? Reflete em tudo, reflete na saúde, reflete na questão financeira, reflete na questão social e eu vejo que estamos passando por momentos muito difíceis, porém, é nesses momentos que nós temos que resgatar a nossa força interior, nós só sabemos o tamanho da nossa força, da nossa capacidade de superação, quando a única coisa que tem para ser usado é esta força interior. Quando não há mais nada a fazer e diante do desespero e sem solução aparente, nós somos obrigados a mergulhar para dentro do nosso ser buscando uma força interior da qual nós nem sabíamos que existia lá. Pode ser fé, pode ser esperança, pode ser força interior, pode ser expansão da consciência, evolução, não importa o nome que a gente possa classificar, o importante é que diante dos desafios a gente tem que resgatar dentro de nós aquele guerreiro, aquela guerreira que está dentro de cada um de nós e nos fortalecer psicologicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente para que tenhamos sabedoria, resiliência para contornar obstáculos, para superar desafios, não ficar apegado às pedras do caminho, não ficar representando os problemas de desafio maior do que já são e sim entrar dentro da nossa força interior, dentro da nossa mente e trabalhar com essa força mental, com essa força psicoemocional, com essa psique desenvolvida, evoluída e superar, mas sair dali ainda mais forte, que cada desafio nos fortaleça, nos dê sabedoria, porque se hoje eu consigo enfrentar esse problema com dignidade, com dignidade, sabedoria e evolução, amanhã eu estarei ainda mais sábia, ainda mais forte, ainda mais potente e aí eu vou desenvolvendo essa sabedoria, essa força para superar, então, mar calmo, não faz bom marinheiro, se fortaleça, mergulhe para dentro do seu ser, resgate toda a sua força interior, porque você pode e você vai vencer mais esse desafio e ainda se tornará ainda mais forte. Um grande abraço e até o próximo!